O ponteiro toca boiada, quem toca é o capataz, é um show de audiência, estamos ao vivo aqui na Record Goiás. Dizendo no pé do Eito, preste atenção, é no puxando do rastelo, no tenteado do bridão. O ponteiro conduz a boiada, o artilheiro faz o gol. Estamos ao lado do meu querido Douglas Fernandes, arrebentando aqui na expectativa. Vai começar o rodeio do Aparecida Show. O locutor anuncia, o rodeio vai começar. Alô, minha querida Aparecida de Goiânia! Cadê o grito do lado esquerdo? Aqui bancada lotada depois de um jejum que durou mais de dois anos sem rodeios em Aparecida de Goiânia. Cerca de 5 mil pessoas. Mas antes de entrar na arena, os peões se preparam nos bastidores para enfrentar os animais. Nada de muito conforto, do jeito que eles gostam, ali mesmo, debaixo da arquibancada. Além de muita concentração, Vinícius prepara a corda americana, o principal acessório usado pelos peões para ficar agarrado ao animal. É um equipamento de segurança, aqui nós passamos uma colinha aqui para, na hora que o boi pular, não escapar a mão, entendeu? Tem uma aderência boa aqui. É o único meio de segurança que nós temos aqui, é a corda americana. Magno Alves é um dos veteranos entre os 27 peões que vão competir. Já venceu 80 rodeios, já faturou carros, 15 motos, fora as premiações em dinheiro. Mesmo com tanta experiência, cada desafio é uma nova emoção. A adrenalina é muito grande. A adrenalina é como se fosse o primeiro da minha carreira, né? O público presente, então acaba que é uma emoção muito grande. E a gente ama o esporte, ama montar em touros. Em cada montaria, os peões precisam ter muita força nos braços e técnica para suportar oito segundos em cima de um touro feroz. Parece pouco, mas para quem aceita esse desafio, é quase uma eternidade. E nem sempre eles conseguem completar a prova. E o que seria desse espetáculo de coragem, sem aquele locutor cheio de criatividade, nas rimas e repentes? É dele a responsabilidade de aumentar a emoção e empolgar o público em cada montaria. A preparação é você saber aonde você está, estudar um pouquinho que seja do recinto da festa, da tradição da cidade. Porque o nosso rodeio, Douglas, é um rodeio folclórico, o rodeio goiano é gostoso. É o rodeio da queima de fogos, da oração. Então você tem que, não pode pular as etapas. Claro que o ponto, o ápice é as montarias, né? O show, quem dá o show é o peão e o animal, mas você tem que ter essa sintonia do público, levando a emoção de lá e trazendo a emoção da arquibancada lá para a emoção do competidor em touro. O rodeio no Aparecida Show acontece até domingo. As provas serão por eliminação. Só os melhores disputam a premiação de 15 mil reais na grande final. Vamos procurando os melhores, companhia de rodeio para trazer o melhor rodeio para a cidade. Tropeiros que vêm com a boiada de fora. Então é um preparo muito grande, mas é satisfatório.